Queridos amigos e amigas, estamos aqui todos juntos nesta mesma comunhão. Nós estamos prestes a celebrar o Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Sim, quando nós celebramos o Congresso Eucarístico, porque nós queremos colocar em relevo aquilo que é o centro da nossa fé, que é a Eucaristia. Todos nós escutamos agora mesmo, na Sagrada Escritura, qual é o conceito e a compreensão de Jesus e também dos seus discípulos. E nós temos esta mesma compreensão também. Jesus, Ele fala, quando Ele transforma o pão e o vinho, isto é o meu corpo e isto é meu sangue. E Ele, o próprio Jesus, enviou os apóstolos para que eles repetissem este gesto em memória dEle. Todos os dias, em muitos lugares do mundo, nós poderemos dizer quase em todo lugar do mundo, celebramos uma missa. Ou nós temos então, uma igreja ou uma capela, em qual no Sacrário nós colocamos Jesus Eucarístico. Para ter a sua presença sempre aqui sobre a terra e também sempre entre nós. Portanto, quando nós celebramos a missa, na parte eucarística, quando nós, os padres, transformam o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, nós estamos repetindo o mesmo gesto que Jesus fez junto com os seus apóstolos e que depois Ele enviou para que todo mundo fizesse a mesma coisa. Então, aqui, nós estamos diante de Jesus, na sua presença real, no pão consagrado e no vinho consagrado, que é corpo e sangue de Cristo. Por isso, também, nós nos ajulhamos, nós adoramos o Cristo na Eucaristia. Quando nós recebemos hoje de manhã, o barco com o Santíssimo, o Padre Ivan, que está acompanhando, e também o diácono Nelson Correia, nos falaram que eles também, no próprio barco da marinha, tem momentos em que estão também fazendo a adoração. Adorando a Deus, no pão consagrado. Adorando, rezando, e assim nós estamos unidos. E Jesus, quando Ele falou que nós devemos celebrar em memória dEle, e assim nós estamos fazendo. Cada vez que nós celebramos, nós nos recordamos dEle, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, dos seus ensinamentos, e de tudo aquilo que Ele viveu. Isso, para nós, é muito caro. E nós jamais poderemos abrir mão deste grande tesouro que nós temos entre nós aqui, juntos conosco. Depois, Jesus nos fala no Evangelho da comunhão para criar uma união, criar laços entre o Pai e o Filho, e através do Filho, e através da Eucaristia, para com todos nós, entre nós, e nós para com Ele, e para com o Pai. Depois, Ele nos fala disso de um modo tão especial, porque o Santíssimo Sacramento é para nós, é o centro, para nós é o tesouro, do qual nós jamais poderemos abrir mão. E depois, Ele também nos fala assim, quem come a Eucaristia como alimento, vive por mim. Nós estamos vivendo para Jesus. Nós estamos nos colocando ao seu dispor. e nós realmente, nós realmente, queremos também, ser sempre enviados. Nós somos chamados, e nós somos enviados. Nós estamos aqui, diante, de uma grande região, a região da Amazônia. Amazônia, e nós aqui, como igreja, missionária, no coração da Amazônia, queremos cada vez mais, escutar esse chamado, o chamado de Jesus, para ser realmente, seu discípulo, seguir, piamente, os seus ensinamentos, e também, ao mesmo tempo, nós deixaremos, nos enviar, como missionários. Nós temos uma missão. Missão, de fazer também, visível, aquilo que, Jesus está, fazendo entre nós, e aquilo que Ele está, operando entre nós. O lema, do congresso, eucarístico nacional, é, eles o reconheceram, no patia, do pão. Eles, são os discípulos, de Amazônia. Eles andaram, depois, todos os acontecimentos, em Jerusalém. Jesus, foi morto, ressuscitou, eles já escutaram, que Jesus, tinha ressuscitado, mas, eles não viram. Eles, estavam andando, e, de repente, se aproxima, um homem, eles não sabiam, quem era, e, esse homem, os convidou. Convidou, para sentar juntos, para ter, uma alimentação, em conjunto, uma refeição, uma comunhão, porque, quando nós, sentamos na mesa, celebramos, também, a comunhão. E, assim, eles, estiveram juntos, os três, e, Jesus, então, começou, patir o pão, os dois, ainda não sabiam, que era Jesus, mas, quando ele, a patir, e, começou, a patir o pão, eles, o reconheceram. E, quantas, vezes, nas nossas vidas, não é assim, quando, quando nós, iniciamos, e, também, nós, quebramos, o pão, seja, o pão, eucarístico, em que, nós, poderemos, reconhecer, Jesus, na, eucaristia, e, nos aproximar, dele, para, comungar, mas, também, no momento, em que, nós, partimos, partilhamos, a nossa própria vida, a nossa alegria, ou, talvez, a nossa tristeza, o nosso sofrimento, as nossas conquistas, e, quando, nós, partilhamos, partimos, o pão, da nossa vida, nós, descobrimos, que, é Jesus, que está, entre nós, ele, que está, conosco, e, nós, estamos, com ele, hoje, quando, nós, recebemos, o Santíssimo, nas docas, muita gente, acompanhando, nós, fizemos, uma carreata, e, passamos, então, com Jesus, eucarístico, pelas ruas, da nossa cidade, abençoando, as ruas, as casas, as famílias, as pessoas, as crianças, os idosos, as mulheres, os homens, os jovens, todos, aqueles, que se, encontravam, na beira, da estrada, ou na rua, então, receberam, a bênção, mas, ao mesmo tempo, que receberam, a bênção, de Deus, nós, levamos, Jesus, porque, nós, estamos, caminhando, com ele, e, ele, também, está, caminhando, conosco, e, essa, certeza, nós, poderemos, ter, todos, os dias, da nossa vida, que, ele, está, conosco, e, nós, estamos, com ele, e, nós, caminhamos, sempre, com ele, ele, está, sempre, no nosso, coração, e, nós, estamos, aqui, hoje, para, adorar, Jesus, na, Eucaristia, como, nós, já, fizemos, esta, tarde, e, como, vai, acontecer, ainda, durante, toda, esta, noite, que, nós, temos, pela, frente, para, dizer, a, ele, eu, te, amo, eu, vivo, por, ti, você, é, meu, Deus, eu, acredito, em, você, eu, creio, que, você, é, o, Deus, o, Deus, da, minha, esperança, o, Deus, da, alegria, o, Deus, do, meu, amor, e, assim, nós, queremos, todos, juntos, como, uma, só, igreja, como, igreja, da, Diocese de Óbidos, agradecer, pelas, bênçãos e, benefícios, que, nós, recebemos, nesse, dia, de, hoje, esse, dia, 12, de, agosto, de, 2016, é, mais, um, dia, histórico, para, a nossa, cidade, porque, nós, recebemos, aqui, Jesus, ele, veio, até, nós, através, do, Santíssimo, Sacramento, então, nós, queremos, agradecer, e, dar, uma, salva, de, palmas, para, Jesus, na, Eucaristia.